Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Com uma recheada programação de atividades referente ao Dia Internacional da Mulher, a Cita realizou, com os integrantes do Grupo Maturidade Ativa, uma caminhada pelas principais ruas da cidade. Música Após a caminhada, todos se reuniram na sombra da Praça Rui Barbosa para realizar um alongamento coletivo, ministrado por uma das integrantes do SESC. Música Música Música